Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu hoje vou colorir essa imagem aí que vocês estão vendo. O livro é esse aqui, livro de colorir antistresse animais silvestres, tá? Vocês acreditam que eu tenho esse livro? Eu já não sei mais há quantos anos, devo ter uns dois anos ou dois ou três anos, sei que eu tenho muitos anos esse livro, eu nunca colori uma imagem desse livro, não por falta de interesse, por falta de tempo mesmo, gente. E a Luísa Milena Paulino Luz, ela me sugeriu que eu colorisse um gato para ela, ela queria ver eu colorindo um gato. Livros importados, tem vários, com gatos, eu tenho um só de gatos, que eu quase nem, acho que se eu fiz uns dois coloridos lá também, é muito, mas os gatos lá são todos com a mesma cara, são todos iguais. O que difere é só os desenhos atrás e alguma coisa no gato, mas o gato é o mesmo em todas as imagens. aí eu lembrei desse livro, lembrei desse gato e falei, bom, para não dizer que eu nunca colori nada, eu vou colorir esse gato aqui. Aí eu falei, é esse que eu vou fazer, né? E eu vou fazer para a nossa amiga Luísa. Então, Luísa, esse vai ser o gato para você hoje. Eu vou estar usando os lápis da Faber-Castell. Eu deixei separado aqui, ó, são poucos lápis que eu vou estar usando da Faber-Castell, são esses aqui. Não é que eu deixei separado, eu deixei esse amarelo, deixei esse marrom, com esse canela, é canela, é canela, é canela, e esse laranja aqui, que é o laranja... Já tá apagado aqui, gente. É o laranja claro, né? É que tá apagado ali as letras, dourado saiu. E esse aqui é o azul céu, que eu vou fazer o olhinho dele, e deixei esse aqui, que é o amarelo canário, e de repente eu também vou usar. Não sei como é que vai ser na hora que eu estiver desenvolvendo esse colorido, tá? Então, eu vou deixar aqui de lado os lápis. Eu vou estar fazendo o olhinho dele primeiro, tá? Vou estar usando esse azul céu. Vou estar dando uma aproximada aqui na câmera, tá? Eu acho que tá bom aí. Então, eu vou estar passando, mas é de leve, gente. Quem quiser fazer de cinza, faz de cinza. Quem quiser fazer de verde, faz de verde. Eu não vou dar muita cor, além desse lápis já ser um lápis claro, eu ainda vou estar dando uma cor bem de leve, pra como se esse olho tivesse meio acinzentado. Tá? Ele vai estar azul, mas um azul meio acinzentado. É essa impressão que eu quero dar. Não quero dar aquele azul, 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 azul. Então, por isso mesmo, eu vou estar fazendo assim, bem de leve. Então, é exatamente isso que eu quero. Esse desbotado aí. Gente, pra dizer a verdade, eu não sei nem por onde eu começo. Pela orelha, pela cabeça, mas acho que eu vou começar pela cabeça. Eu vou estar usando esse amarelo aqui, que é o amarelo mesmo, né? Que tem o canário, mas esse aqui é o amarelo. Eu vou estar fazendo assim, ó. Eu vou estar vindo aqui nesses pelinhos. E vou estar deixando sair um pouquinho, sabe? Do amarelo pra fora. Eu não tô com a ponta fininha, mas... É porque, na verdade, eu não vou fazer pelinhos. Eu vou estar riscando aqui. Tá? Eu vou estar riscando. Eu vou estar aqui riscando no sentido dos pelos. Posso estar riscando mais curtinho, assim, ó. Depois, vir fazendo tipo outra camada. Então, você não precisa fazer isso fininho, tá? E você vai passar mais da cor que você quer. Procura ir seguindo aí os... Os pelinhos dele. Que já tá aí, já riscado. Gente, pintar animal é muito difícil. A Elisabeth do canal Apaixonada por Pintura, ela não gosta de pintar animais. Ela já comentou isso no vídeo dela, ela não gosta de pintar. E realmente é uma coisa bem difícil. Assim como eu não gosto de pintar pele, tá? Eu acho uma coisa bem complexa, sabe? Eu não tenho curso de desenho, de pintura, eu nunca fiz nenhum tipo desses cursos, tá? Eu sou só uma curiosa que tô aqui colorindo pra vocês. Que hoje em dia não, né? Mas, antigamente, eu ficava vendo vídeos de colorir, ensinando como é que usava esse material, como é que usava aquele material, e ia colorir pra mim. Aí, um dia eu falei, ah, vou tentar, né? Se alguém seguir, se der certo, eu continuo. Se não der, também não tem problema, né? Pelo menos foi uma experiência, foi uma tentativa. Eu vou tá fazendo agora com o... O laranja, com esse claro, tá? Eu não quis botar nem o médio, nem o mais escuro. Porque eu achei que ia ficar muito forte. Mas, se vocês quiserem, né? Esse já tá com a ponta um pouco mais fina. Então, eu também vou tá dando aí riscos, né? Eu não vou tá dando no gato todo, tá? Porque o animal, ele tem umas características, manchas, em algumas partes, né? Tem partes que ele tem uma mancha, e ali no outro lado não tem. Às vezes tem gato que tem mancha deste lado, e desse lado ele já não vai ter, Ele vai ter o pelo já todo de uma cor só. Então, isso é complexo, gente. Pintar essas criaturinhas é uma coisa bem complexa. Bem complexa mesmo, tá? Então, aí vocês escolhem, né? Vocês podem fazer o de vocês de cinza. Eu ia fazer de cinza, pensei em fazer cinza. Mas depois eu fiquei pensando, pensando. Eu acho que não vai ficar uma coisa assim, sabe? Visualmente bonita no vídeo. Então, sei lá, eu acho que... Preto nem pensar, né? Porque você vai pintar de preto. Aqui esses detalhes. A não ser que você seja muito artista pra poder pintar, né? E fazer aqueles pelinhos, né? Depois fazer uns pelinhos aí branquinhos. Aí eu pensei, também não, né? Aí como existe gatos amarelos, né? Depois, gente, eu vou fazer o restante. Eu só tô fazendo isso aqui só pra vocês verem, né? Que eu não vou colorir tudo aqui. Ele se quiser deixar assim com os pelinhos brancos aí pelo meio também, pode deixar, tá? Tem gente que pinta aí, que sabe fazer pelo. Daí fala assim, meu Deus. O que que essa criatura tá fazendo aí? Fazendo um borrocado e tá dizendo que tá pintando. Gente, já falei antes de começar o vídeo. Eu não gosto de pintar, bicho. Eu não sei pintar. Eu tô aqui inventando aqui, tá? Tô criando aqui uma arte. Tô criando uma arte abstrata em um gato, tá? Tô dando uma ideia pra quem também não sabe, assim como eu, que tá criando alguma coisa. Depois a gente pode voltar aí com o lápis amarelo. Dá mais uma preenchida. E esse daqui, o marrom, esse aqui é o canela. Eu vou tá dando uns risquinhos pra fazer uns pelinhos mais escuros só em alguns locais. Eu vou tá fazendo aqui como se fosse um pouquinho da sombra da orelha dele aqui. Então, uns pelinhos perdidos aí, bem pouquinhos por volta aí. Posso fazer aqui por baixo. Ainda não pintei, mas não tem problema. Ele não vai sair quando passar a outra cor por cima, porque já tá pintado, né? Se quiser reforçar, você pode reforçar. Vou fazer aqui também, ó, nessa parte aqui, ó. Vou fazer uns pelinhos aqui também. Então, onde tem mais partes sombreadas, eu vou tá fazendo, tá? Aqui o narizinho dele também, eu vou tá passando esse aqui, eu vou tá pintando aqui, ó. Esse farrom mais avermelhado. Eu vou tá preenchendo aqui o narizinho dele. E eu acho, não sei se eu faço ou se não. Bom, por enquanto eu vou deixar assim, mas eu acho que eu já tenho uma outra ideia aqui, e depois eu faço aí com vocês. Essa parte aqui do olho, essa parte aqui, ó, do olho aqui embaixo, aqui, ó. É, e a gente vai inventando, gente. Vai ficar bonito? Não sei. Não sei dizer pra vocês, não. Eu vou tá fazendo assim, tipo um contorno aqui, ó. Fiz besteira no desenho, ó. Gente, eu tô fazendo aqui alguma coisa pra vocês. Algo difícil é fazer esses gatinhos. Qualquer um dos livros importados, do livro importado, eles têm muitos detalhes. Tem aquele monte de joia, né? Então, eu, é... Eu nem... Eu só descobri depois também que tinha gato lá, porque aqueles livros estão lá parados, eu nem abro, né? Mas eu fui procurar alguma coisa que alguém me pediu duas vezes e descobri em dois livros lá que realmente tem uns gatos. Deixa eu tentar fazer agora igual o outro lado, né, gente? Igual não, né? Bisco também não é igualzinho, né? Vou só tá dando mais uma... Uma modificada aqui no que eu fiz. Deixa eu ver aqui. É, mais ou menos até aqui, ó. Precisa ser exatamente igual, tá? Então, eu vou tá fazendo isso. Deixa eu passar um pouquinho aqui do amarelo claro pra ver se... Pode ser de cima pra baixo, pode ser de baixo pra cima, é só tentar dar mais umas riscadas. Deixa eu ver se esse aqui, passando esse aqui por cima... Se eu achar que também o laranja foi pouco, eu volto com o laranja. que esse aqui é o amarelo canário, tá? Já deu uma outra cor aqui no colorido. Gente, e se vocês não gostarem, pode falar aí nos comentários, não vou me importar, não. Eu tô aqui pra aprender assim como vocês, tá? Durante o vídeo, eu vou fazendo um colorido aqui e vou aprendendo. Muitas vezes, quando eu termino de colorir aqui no vídeo, eu mesmo fico surpresa do que saiu o colorido depois de pronto. E muitas vezes, eu fico decepcionada, porque eu tinha uma outra expectativa depois que aquele colorido ficasse pronto. E infelizmente, aquele colorido não respondeu a minha expectativa. Eu realmente fico decepcionada muitas vezes. não todas, né? Mas uma boa parte fico sim, porque eu queria passar uma coisa melhor pra vocês e acaba não saindo aquilo que eu gostaria. Gente, é isso. Vocês vão dosando, botam um pouco de uma, um pouco de outra, um pouco de outra, até que o colorido fique todo preenchido aí na medida que vocês gostem. Vou aproximar só um pouquinho pra vocês verem o que eu já fiz aqui. Olha. Tá? Vou riscar um pouco mais aí porque eu ainda não fiquei satisfeita. Vou tá fazendo todo o restante aqui, tá vendo? Eu coloquei esse aí. Eu acho que eu vou dar mais uma forçada aí no... Porque esse olho aqui ele já tinha bastante preto embaixo, olha. Tá vendo? Ele já tinha preto. Aqui só tem um risquinho bem pouco. Então, eu tenho que forçar. Eu tô com o lápis aqui mais escuro também, né? De repente eu use esse pro contorno. E aí a gente vai fazendo as considerações aqui, tá? Bom, amores, ficou assim. É... Um conselho. Se vocês não querem que apareçam alguns dos risquinhos branco, fique... fique branco, se vocês se importam, vocês usam uma cor clarinha, o amarelo mais clarinho por baixo pra ficar depois evidente os riscos, tá? Quando vocês forem riscar, aparecer. Se vocês não se importam com os riscos, que até dá um charmezinho como se tivesse os fiozinhos brancos, então façam assim que nem eu fiz. E quando vocês estiverem fazendo colorido, eu toda hora que tava fazendo a ponta pra deixar a ponta mais fina pra ficar com os riscos mais evidentes. Que ele mais apontado, com a ponta mais fina, vai evidenciar mais os riscos. E... eu no começo não falei, né? E também tava fazendo um pouquinho mais comprido, mas aqui o próprio desenho vem mostrando que ele tem camadas. Então, fazer assim, ó, riscos pequenos, depois pode ir e voltar até ficar do jeito que quer e vem na outra camada fazendo risquinhos e prosseguindo assim. Seguindo o desenho aqui que já tem os riscos, tá? Seguindo sempre o desenho, fazendo camadas pequenas até cobrir todo o desenho. não fazer riscos grandões, mas sim pequenos pra deixar ele mais charmoso como se tivesse camadas mesmo de pelinhos. Não é intercalando, eu intercalei entre esses aqui, tá? Usei pouquinha coisa esse mais vermelho e no restante eu usei esse aqui em volta dos olhos eu coloquei mais claro como vocês viram, mas depois passei por cima esse aqui. Aqui eu deixei um sombreadinho debaixo do queixo, uma sombra debaixo do queixo e aqui no pescoço dele. No corpo eu dei algumas manchas, tá? No rabo eu só passei o amarelo mais escuro e o laranja e no corpo como vocês podem ver eu usei o mais escuro fazendo manchas, tá? Aqui na bochecha dele eu vou dar uma marcada nessa bochecha e nessa boca deixa eu acertar aqui deixa eu tentar chegar um pouquinho mais pra vocês verem. Ela já aparece, mas eu quero um pouquinho mais então eu vou tá, olha só preenchendo mesmo então eu vou tá fazendo pelos não, tá? Eu vou tá dando uma demarcada tá? Eu vou tá tentando dar uma demarcada se vocês também quiserem fazer no sentido dos pelos vocês façam mas eu quero dar uma demarcada aqui nisso ele já tá pretinho sim ele já tá pretinho mas eu quero demarcar um pouco mais tá? Deixar mais marcado esse contorno aqui tá? Então eu vou tá posso tá vindo aqui no sentido dos pelos vou tá preenchendo aqui esse contorno vai ficar mais evidente essa bochecha tá? É isso acho que era só isso aqui e ele tem uns fios aqui de bigode como eu fiz o desenho vou tá usando uma caneta mesmo essa minha aqui é da pilot tá? É ele é 1.0 e eu vou tá vindo aqui ó reforçando os bigodes olha vou tá reforçando esses bigodes eu quero que esse bigode fique bem mais evidente tá? então eu quero ele mais bigodudo tá? então eu vou tá reforçando o bigode dele ó do outro lado também ó deixa eu começar daqui quero esse bigode dele bem reforçado ó deixa eu virar aqui porque senão eu vou fazer esse bigode todo torto gente já tô saindo fora aqui mas não tem problema vou virar aqui mais um pouquinho deixa eu passar o ouvido pra cá ó ó acho que pode bem mais evidente tá e se ele for mais claro vocês podem tá usando caneta branca e aqui também ó vou tá dando também uma reforçada aqui dá pra ver né eu acho que eu hoje não tô fazendo as coisas com a câmera em outro cenário não né gente que eu sou terrível né com esse negócio de foco eu mexo e tiro mesmo tá então eu evidenciei aqui com a caneta não tá borrado isso é um risquinho que já tinha ali do lado e se vocês quiserem também deixar isso aqui mais redondinho é só vocês virem com lápis preto aqui ó e fechar tá ó ah não gostei queria mais redondinho tá meio esquisito ó é só vim aqui ó tá se achar que a bolinha também devia ficar mais pretinha ó é só vim tapar as bolinhas que tem aqui ó e às vezes a pessoa ah mas eu não queria esses já tem esse risquinho branco aí essas bolinhas brancas então eu quero ele mais mais redondinho então a gente arredonda gente ó só vim com lápis aqui ó e acertar e isso não é só nesse não em qualquer qualquer outro que vocês encontrarem aqui ó vocês querem aqui ó pretinho não querem esses branquinhos que tá incomodando vamos tirar quer aqui mais redondinho ó acha que vai ficar mais bonitinho redondinho aqui ó então coloca redondinho aqui ficou muito compridinho arredonda mais deixa mais redondinho a gente pode modificar assim o desenho porque não a primeira camada não ficou boa passa segunda se quiser pode passar caneta preta também tá ficou melhor as bolinhas assim branquinhas sem aqueles riscos então a gente pode modificar vamos dar mais uma diminuída aqui tá meio comprido em vez de estar redondinho a gente pode tá os pinguinhos não precisa ser exatamente iguais entendeu se se vocês quiserem se vocês quiserem agora pegar uma caneta branca e dar uma reforçada em cima ali dar uma arrumada sim podem fazer o fundo vocês podem fazer do jeito que quiser eu vou deixar assim mesmo mas a gente pode estar fazendo o fundo do jeito que a gente quiser tá gente então obrigada aí pela nossa amiga a Marise Marise não gente Luisa a Luisa Milena Paulino Luz né da sugestão dela de fazer um colorido né pra mim foi um desafio que a coloria gato animal qualquer tipo de animal não é gato é qualquer tipo de animal e isso o pedido de vocês vai ser um desafio pra mim porque é uma coisa muito complicada não sei se saiu ao gosto dela não sei se saiu ao gosto de outros aí alguns devem estar me criticando pelo desenho né outros talvez tenham gostado mas foi o que tinha pra hoje gente foi o que deu pra hoje tá bom fiquem com Deus até o próximo vídeo tá que vai ser pra terça-feira eu acredito que sim tá se Deus quiser beijos tchau 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 tchau